Música Esta manhã o corpo de Nathanael Melo de Oliveira Maia de 20 anos foi velado nesta funerária na zona oeste de Manaus O jovem que era lutador de MMA foi vítima de um crime com características de execução O fato ocorreu nesta rua próximo da casa do lutador no conjunto João Paulo II no bairro Nova Cidade na zona norte de Manaus Nathanael participou de alguns eventos de MMA em Manaus Um deles contou com a presença do árbitro do UFC, Mário Yamazaki Nathanael Melo de Oliveira estava sentado com amigos fazendo um lanche aqui próximo a esta árvore Foi um momento que de acordo com testemunhas, dois homens chegaram em uma moto Um deles sacou uma arma e disparou várias vezes contra Nathanael A vítima ainda tentou fugir, mas acabou caindo aqui no meio da rua Na rua onde ocorreu o crime, impera a lei do silêncio Esta testemunha foi a única que aceitou falar com a nossa equipe, mas sem ser identificada Eu estava a mais ou menos 50 metros do local do crime Foram momentos de terror Até porque onde aconteceu esse crime, existe uma venda de churrasco Onde várias pessoas se reúnem, várias famílias se reúnem E deu para ver bem essas pessoas Não deu para identificar essa placa, porque nesse momento eles são muito rápidos Mas eram dois indivíduos O que desceu da moto usava essa roupa que eu já te passei Dessa cor, uma camisa cinza de mangas compridas Inclusive ele desceu da moto só de boné E na volta que ele atirou ele já veio de capacete A polícia ainda não tem pistas que possam levar à prisão dos executores A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso As investigações estão no início, nós recebemos a ocorrência E as equipes já estão em campo tentando elucidar o crime e encontrar os autores Os depoimentos ainda não foram formalizados no inquérito Nós estamos ainda trazendo as pessoas que puderem dar informações a respeito O inquérito tem um prazo de 30 dias Mas dependendo das investigações e das diligências a gente pode pedir um prazo maior